O que é a abertura da economia, porque nós temos um setor privado, qual o setor privado dinâmico que nós temos na economia hoje? É a agropecuária, é a mineração, e por que são dinâmicos? Porque eles têm que trabalhar para o mercado externo, o mercado externo é muito exigente, é muito competitivo, exige muita tecnologia, e isso nós estamos conseguindo fazer, na nossa agropecuária e na nossa mineração, mas a nossa indústria, a nossa indústria, algum dia lá atrás, ela foi moderna, nos anos 50 talvez, nos anos 60, mas depois ela continuou sendo o que ela lá atrás, que é uma indústria voltada para o mercado interno, sem participar nas grandes correntes internacionais de valor, sem incorporar tecnologias de última geração, é famosa aquela frase do Collor, sobre a indústria automobilística brasileira, que nós produzimos carroças, melhorou um pouquinho, mas ainda é muito ruim, e os carros brasileiros também, a gente mal consegue exportar para a Argentina, para o México essa dificuldade, tem um acordo, mas só o acordo é sempre deficitário porque o México, estando incorporado ao NAFTA, produz carros com produtividade duas vezes maior que o Brasil, então a questão da abertura da economia para modernizar a indústria é essencial, para dar um dinamismo fundamental para essa economia que nós perdemos já há muito tempo. Mas essa questão da abertura econômica esbarra bastante em questões ideológicas, partidos de esquerda em geral, eles pregam que o país tenha uma indústria bastante voltada para o público interno, que seja mais fechado para o mundo de fato, como uma maneira de proteger a produção local. Como colocar esse tema na pauta de uma maneira que ele não esbarre nessas questões ideológicas, e sim que tenha como foco a geração de prosperidade? Sabe uma coisa, eu acho a questão ideológica importante, sem dúvida, sempre teve um pensamento aqui, sei lá, que se chama de esquerda, aqui no Brasil, que era, ou na Argentina, na Argentina tem uma expressão de um autor argentino, nacionalista, que se chama de viver com o nosso, quer dizer, essa exaltação do que é doméstico, e sem essa visão de abertura para o mundo. E você vê a diferença entre a América Latina e a Ásia, não é, Guilherme? A Ásia toda, a Ásia comunista, a China e o Vietnã, estão totalmente incorporados na economia internacional, e nós continuamos com a nossa indústriazinha aqui, olhando para o seu próprio umbigo, e recusando-se a participar, concorrer internacionalmente. Então a questão não é só ideológica, é a questão dos interesses. São interesses criados, fundamentados, e que defendem ferozmente. Você vê, o governo atual tentou reduzir, tentou, não, reduziu, a tarifa externa comum do Mercosul em 10%. Sabe o que é? 10%. Houve uma reação extraordinária das associações e das federações contra esses 10%zinhos. Apresentaram três projetos no Congresso para impedir que o Executivo mexesse nas tarifas de importação. Então há uma questão que eu acho que precisa ser levada à população como um todo, da importância para o bem-estar dos brasileiros, da abertura ao comércio. Vem agora, essa semana, na hora que a inflação pega, o que o governo faz? Reduz as tarifas sobre produtos alimentares, que são tarifas altíssimas. Café, que nós somos tão produtivos, tem uma tarifa proibitiva, entendeu? É um absurdo. Outro dia, lá atrás, foram tentar importar banana do Equador, aí o presidente Bolsonaro, que tem uns tios lá no interior de São Paulo que produzem banana, disse que não, banana não. Então não são questões meramente ideológicas. Há um erro, traço, da chamada esquerda, em relação a esse endeusamento da substituição de importações, que foi muito importante no passado, mas depois virou um atraso para a nossa incorporação e aumento da produtividade da economia. Mas o duro mesmo é combater os interesses. A pandemia e agora...